Depois de vários meses sem colocar o carro na pista devido às chuvas, os pilotos de velocidade na terra voltam às atividades numa etapa do campeonato em Kamaçari. Depois de vários meses sem uma prova do campeonato baiano de velocidade na terra, os pilotos voltam a aquecer os motores dos seus carros para a disputa de mais duas etapas da competição. Desta vez, a prova será realizada em Kamaçari, no Circuito Ferreirão, local da última etapa do campeonato do ano passado, programada para o próximo final de semana. A prova do baiano terá disputas nas categorias Turismo, Speed e Kartcross. O Clube de Automobilismo da Bahia, o CABE, organiza o evento e promete uma boa infraestrutura para o público que comparecer ao local, como segurança, estacionamento, banheiros químicos, áreas de alimentação e sonorização. As ações devem começar por volta das 10 da manhã, com treinos livres e tomadas de tempo. Na sequência, as acirradas disputas das duas baterias de cada uma das categorias. O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra é uma realização do Clube de Automobilismo da Bahia, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia e patrocínio da Petrobaía, e governo do estado através do Faz Atleta. Lembrando que o acesso do público é gratuito, então você não pode perder!